Sucessão do passado Flávio de Bocazóis Empurrando qualidade Menina Menina, menino, mulher Vai Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham para ver Seu conviteiro é No princípio é assim Sozinho no meu Acordo sem você Alberto Barra da Buruz Até bora, Albertão Menina, menino, você Serena de ser Aí, amor, vai No quadro sem você No meu sem Carmelene Menina do show Se gravando tudo Pra você se apaixonar E deixar coladinho Eita, cachaça, hein, Carmeleneu Menina, menino, você Sem dizer Sem dizer Só da você Só da você Menina do show Na prima, amor, vai Ela é Vem, ananinho, eu Eu sou do nosso Vem, ananinho, você Vem A porta abriu Você vem não sei de onde eu sei Vem me amar Eu não sei qual o seu nome Assim se nos chamar Menina, 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 o mundo é Nós, nós, nós dois É, na noite, no meu corpo Enormecer, enormecer Enormecer, enormecer Menina, 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 o mundo é Menina, 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 o mundo é Vencá! Menina, 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 o mundo é Não acredito, não acredito! My weakness comes and goes Oh, 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 oh Legendas por TIAGO ANDERSON